Eu não conseguia fazer tricô, crochê, nada disso. E a flor me domesticou, vamos dizer assim. A flor me deixou mais calma. Os florais de bar trabalham com as questões emocionais. Eu, quando estou próxima da natureza, próxima da flor, eu sinto que estou mais próxima de Deus. Qual o poder que as flores exercem sobre nós? Talvez, no primeiro momento, elas sejam capazes de despertar sentimentos. As flores dão cor aos jardins e à natureza. Sem elas, as plantas seriam apenas verdes, certamente menos encantadoras. As flores são motivo de inspiração de muita gente. Elas representam o amor. São um presente que muitas mulheres e homens gostariam de ganhar. Dentro de casa, trazem leveza. Mas flores são ainda mais importantes que o perfume que exalam. As flores são simbólicas, né? Isso vai depender de pessoa para pessoa. Tem gente que adora flores, tem gente que não gosta de flores. Mas as flores transmitem alegria, transmitem tranquilidade, paz. Eu acho que é genericamente isso. Na natureza, as flores alimentam os insetos, pássaros e os animais. São usadas na medicina natural e ajudam na reprodução das plantas. Para nós, humanos, as flores também são fonte de alimento. Dão sabor ao mel. Na culinária, as pétalas de várias espécies são usadas na preparação de chás há séculos. E as floradas de hortaliças também são aproveitadas como ervas e temperos na cozinha. As flores também podem nos ajudar a equilibrar as emoções e controlar os conflitos. A insatisfação, a insegurança, a raiva. Vamos falar agora sobre uma técnica antiga, a terapia floral. Na década de 1930, o médico inglês, Eduard Bahr, associou o comportamento das flores às nossas atitudes. Bahr se tornou referência para o mundo com a sua pesquisa. Ele defendia a ideia de que as ervas curam os nossos medos, nossas ansiedades. Uma flor lá da Inglaterra que Bahr percebeu que as sementes dela caíam sempre pertinho dela. Então ele usa essa flor para trabalhar as pessoas possessivas, as mães superprotetoras, que querem seus filhos sempre por perto. As pessoas que têm dificuldade de abrir mão dos outros. O médico inglês conquistou o mundo. Ganhou milhares de seguidores dessa terapia natural. Os florais de Bahr trabalham com as questões emocionais. Então tem gente que acha que os florais vão trabalhar ansiedade ou nervosismo. Vai trabalhar isso mesmo. Mas ele também trabalha os ciúmes, ele trabalha concentração, ele trabalha outros aspectos emocionais que não é só acalmar. A Graciere tem uma relação bem próxima com os florais. Desde que era adolescente, a mãe dela tinha o costume de preparar as essências para a família. Sempre dava certo. Eu devia ter mais ou menos uns 14 anos, época de colégio. Então minha mãe sempre gostou muito dessas terapias alternativas. E aí ela sempre me dava, na época de prova, depois vestibular, para apresentação de trabalho. E aí a gente começou a ver que realmente funciona. Graciere cresceu. Foi fazer faculdade de Naturologia em Florianópolis, Santa Catarina. Depois de formada, decidiu aprofundar o conhecimento. Se formou também em terapia floral. E hoje, adivinha, é terapeuta. As pessoas, elas me procuram sempre quando tem algum problema específico, né? Seja emocional, físico. Então elas vão me procurar por causa desse problema. E através disso, em cima desse problema que ela tem, a gente vai fazer uma terapia, vai montar um sistema de terapia para ela. Graciere é quem prepara os florais seguindo os passos de Bá. São 38 essências de flores que, segundo ele, transmitem boas energias à saúde do corpo e da mente. Cada floral, ou seja, um frasquinho como esse, pode ter a mistura de até 7 essências. São duas gotas de cada para um frasco de 23 ml de água mineral sem gás e 7 ml de conhaque de boa qualidade que ajudam a conservar essência. Agora, quer saber como se bebe isso? Uma, duas, três, quatro gotas misturadas a um copo com água. Essa é a recomendação da terapeuta, quatro vezes por dia. Mas é importante a gente lembrar que os florais não são remédios. Por isso, não tem o poder de curar uma doença, por exemplo. A função deles é cuidar de uma causa emocional ou mental que ajudou a desenvolver uma doença. Junto com outros tratamentos, esses pequenos frascos podem fazer toda a diferença no equilíbrio das emoções e na busca pela cura de uma forma natural. A terapeuta sabe o poder das essências. Só toma quando sente que é preciso. Eu procuro tomar quando eu estou em estados de ansiedade mais forte ou estou passando por um momento difícil, algum estresse, alguma coisa assim. E aí eu procuro tomar mais nessas situações. Há dois anos, Lorena conheceu os florais por meio de uma vizinha em Brasília. Ela conta que na época o filho tinha 11 anos e sofria de ansiedade sempre que se aproximava o período de provas na escola. Ela sugeriu então que a gente fizesse um teste e desse floral para ele para conter um pouco essa questão da ansiedade. E aí a gente começou esse tratamento e funcionou super bem para ele. Realmente ajudava, ele sentia isso. Ele, quando o floral estava acabando, ele, mãe, já tem que avisar para a terapeuta que o floral está acabando, eu preciso de mais para continuar tomando. E funcionou legal. O primeiro a tomar foi o filho. Depois, Lorena decidiu fazer parte do time. Ela confessa que estava um pouco estressada e a paciência era curta. Os florais apareceram em boa hora. Era irritada demais, com facilidade, estava me estressando, me irritando, brigando. E aí recorri, já conhecia, né, que o floral tinha várias possibilidades de atuação. E aí recorri a essa terapeuta e ela me recomendou um grupo de três florais que eu comecei a tomar. Isso me ajudou bastante a manter a calma, a serenidade, o bom humor. Essa pequenininha aí é a Helena, a filha caçula da Lorena, que também se rendeu aos florais. Mas a história dela é um pouquinho diferente. Helena, aos dois anos, começou a dar um trabalho danado para a família. Nessa idade, ela estava chorando por tudo. Ela sabia já falar, sabia se expressar, mas tudo chorava. Ela falou, não, tem como a gente fazer também o tratamento com ela com o floral para conter um pouco essa irritabilidade, esse choro em criança. E aí ela me passou, eu dava algumas vezes ao dia para ela e funcionou assim. Com uma semana você já via diferença na calma que ela estava, como ela já conseguia vir, tentar se expressar em vez de já vir no choro, né. Agora, será que as pessoas podem sair comprando as essências por aí e tomar por conta própria? Pode, porque não tem contraindicação. Então as farmácias, elas têm tabelinhas dizendo tal floral para isso, tal floral para aquilo. Qual o papel do terapeuta floral nessa história? É porque o terapeuta floral vai fazer uma entrevista e através dessa entrevista ele vai descobrir a raiz do seu problema, coisas que às vezes você não consegue enxergar. Mas a recomendação é sempre procurar alguém que entenda melhor sobre o assunto. O mais correto é que procure um terapeuta para descobrir a fórmula correta. São diversas essências. Às vezes a gente bota no vidrinho seis essências. Então essas essências precisam ser identificadas. Da essência das flores vem o equilíbrio das nossas emoções, como você viu no primeiro bloco do programa, com os florais de bar. A terapia alternativa ainda é novidade para muita gente. Mas o fato é que para algumas pessoas, essas gotinhas podem ajustar a maneira como sentimos a vida. O Brasil é um dos maiores produtores de florais do mundo. Exportamos a essência de nossas flores para vários países. E o consumo interno cresce a cada ano. Não existe uma legislação específica que trate das flores. Mas esse advogado explica que em 2006 foi criada a Portaria 971 do Ministério da Saúde. Essa portaria, ela tenta incentivar, recomendar a adoção de práticas alternativas, de tratamentos alternativos de saúde, por parte dos profissionais que trabalham no SUS. Incentivando os agentes públicos a adotarem essas práticas. Em muitos países da Europa, por exemplo, os florais são usados há mais de 30 anos para tratamentos em hospitais. E essa é uma recomendação da Organização Mundial da Saúde desde a década de 1980. Mas no Brasil, o Sistema Único de Saúde ainda não utiliza a terapia das flores nas unidades de tratamento. Falta campanha do governo no sentido de fazer com que a população adote essa medicina alternativa, mas eu não sei de que tipo de interesse econômico está por trás disso, porque muitos laboratórios, por exemplo, não tem nenhum interesse que você adote medicinas alternativas, né? Florais, ervas. Flores simbolizam o amor. São alimentos? Podem ser usadas em terapias ou em remédios medicinais. Mas flores, para algumas pessoas, são também motivo de inspiração e arte. O meio ambiente por inteiro foi conhecer uma técnica milenar japonesa, a ikebana, a arte de arranjar as flores. É uma arte muito antiga que fazia parte dos rituais budistas, nas oferendas budistas. Quando o budismo chegou no Japão, no século VI, os monges faziam para oferendas dos cultos budistas. E a partir de então, Ikerohana, Ikerohana, ficou a ikebana. E essa arte faz parte da cultura japonesa, da tradição japonesa. Com o passar dos anos, esse aspecto todo teocrático, digamos assim, ele foi desaparecendo. E foi as pessoas, os monges começaram a ensinar para os nobres, os nobres aí para os palácios, depois para as casas das pessoas. E até hoje, no Japão, nas casas tradicionais japonesas, tem um espaço chamado Tokonomá, onde eles colocam aquele arranjo com a flor, com as flores naturais e observando a beleza de cada detalhe. A história de Zilaco Ikebana começou há 34 anos, quando ela deixou Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, e se mudou para Brasília com o marido para trabalhar. O dia do primeiro contato com os arranjos jamais será esquecido. Eu fui visitar uma exposição de pintura e tinha um arranjo diferente, que eu achei muito interessante, e fui procurar quem tinha feito aquele arranjo. E a pessoa que tinha feito o arranjo, depois foi me ensinar a Ikebana. O que te chamou a atenção naquele momento? Em primeiro lugar, era uma flor só, um antúrio. Antúrio é uma flor muito expressiva, e o vaso que a gente tradicionalmente conhece é um vaso alto, onde você coloca a água e coloca as flores. E aquele não era um prato raso, e aquela flor parecia flutuar. Então, vem um jato de luz e aquela flor parecia flutuar. Como se fixa isso aqui? Então, o meu objetivo foi bem técnico, eu sabia como fixava. Mal sabia eu que por trás dessa fixação tinha toda uma história, toda uma tradição. Ela não sabia, mas naquele dia, Zilá começava a escrever uma linda história com a Ikebana. Ela começou a fazer cursos e mais cursos. Resultado, se aprimorou e se tornou craque na arte de criar arranjos. Mas não poderia parar por aí. Essas pessoas ficaram, olha, mas que coisa bonita, como ela fala os arranjos bonitos, quero aprender. Digo, ah, vai aprender com a minha professora. Dizendo, não, mas eu quero aprender com você. Aí, o que eu fiz? Então, a minha vizinha do lado, mas essa outra, eram quatro pessoas na minha cozinha, aqui em casa. Eu comecei a ensinar de tarde também, né? Comecei a ensinar, aquelas quatro pessoas. Aí, de quatro passou para oito. De oito foi para dezesseis. E os dezesseis, de repente, já eram sessenta alunos. Zilá fundou o Clube de Ikebana de Brasília, que se reúne na casa dela, uma vez por semana. A cultura japonesa tem uma relação bem próxima com as plantas e com as flores. Não é à toa que a Ikebana é uma técnica milenar que se disseminou pelo mundo todo. É a arte do autoconhecimento, que também pode ser considerada como uma forma de meditação. Ou mais do que isso. A Ikebana é capaz de tornar a vida mais harmoniosa, colorida e alegre. A história da Lilia é um exemplo de que as flores podem influenciar a nossa vida e incentivar a dar a volta por cima. Em 1996, o marido dela abriu um restaurante japonês. Tudo certo. Só que a falta de flores no ambiente incomodava a Lilia. Foi quando ela conheceu a Ikebana e se apaixonou pela técnica. Há quase dois anos, Lilia perdeu o marido e teve de aprender a superar a dor. A tarefa não foi fácil. A tristeza trouxe à memória uma atividade de equilíbrio. E ela decidiu voltar à Ikebana. Uma atividade maravilhosa e trabalhar com flor é a coisa mais maravilhosa que tem. Como, assim, você ter a sua casa com um arranjo dentro de casa te dá um outro astral completamente diferente. É uma coisa fácil e você vai ver. Realmente é fantástico. Cada arranjo é único. É saber dar ainda mais vida a cada flor. É que nem comida. Você pode fazer aquele mesmo prato. Cada vez que você fizer vai ter um saborzinho diferente. Hoje, Hélder é professor de Ikebana. Em 2003, ele trabalhava como florista e era responsável por decorar festas, casamentos e formaturas. Ele conta que se interessou por novas técnicas florais, até visitar uma exposição de Ikebana. Me encantei pelos formatos dos arranjos, materiais utilizados. Então, lá tínhamos Ikebanas muito grandes, de 5 metros, 3 metros. E, ao mesmo tempo, Ikebanas muito pequenas. Hélder trouxe a Ikebana para a rotina de trabalho como florista. Com o conhecimento da Ikebana, a gente acaba melhorando o design do arranjo nosso, que é ocidental. E a gente acaba pesquisando mais. A gente vai ficando com o olhar mais refinado. Esta é a história do aluno que virou professor. A frase resume parte da cultura oriental desde o ano 600 d.C. Transformar de maneira minimalista, com respeito pela forma, pelas linhas, com a rigidez das rochas e a persistência das flores. É a arte de transformar por meio da Ikebana Sanguetzu, uma das muitas técnicas conhecidas que trabalham com os elementos da natureza, buscando a verdade, o bem e o belo. Esta exposição no Supremo Tribunal Federal realça a doutrina pacificadora de se usar a natureza e aprender com ela. Vamos conhecer os detalhes desses arranjos com a professora Vera Barbieri. Cada trabalho desse tem um significado. Cada composição quer dizer alguma coisa. Vera, como é que funciona esse trabalho? Todo mundo pode chegar e pode fazer ou não? Pode. A Ikebana consiste em dar harmonia entre as diferenças. Harmonia de materiais diferentes, os vasos, o ambiente, até a proposta com que ela é feita. E nós vamos então colecionando, pegando materiais, coisas da natureza e vamos harmonizando e fazendo as composições. Vamos visitar este daqui. Vamos, esta aqui é uma composição tecnicamente, é um estudo de maço de linhas e maço de flores, onde as linhas elas têm a sua expressão. Aqui no caso foi utilizado em três momentos da vida daquele mesmo material, um passado, um presente, um futuro, né? E ela se expressa com essa, em harmonia com o vaso e com o ambiente. Esta flor o que é? É um lírio, embora Ikebana significa baná, Ikevida e baná flor, mas a flor é uma expressão dos elementos naturais, dos elementos da natureza, né? De todos, né? E nesse caso aqui nós utilizamos os frutos e o mesmo pendão num outro movimento, numa outra expressão, também para mostrar rusticidade. Vamos descendo aqui, temos mais um arranjo. Isso é belíssimo, hein? Vamos descrever essas flores, por favor. Então, é uma alpínia, a flor é alpínia e dracena, né? Talvez a harmonia ficou bem interessante pelas cores, né? Que eles têm uma mesma tonalidade. Aqui a gente mostra a face de folhas, o estudo das faces e os volumes das flores, não deixando de realçar linhas. E a proposta é mostrar essa harmonia mesmo, pela similaridade. Há muitas técnicas, não é? Muitas, muitas técnicas. Ah, o bom e velho girassol. Isso aqui está uma maravilha. Os girassóis, né? Assim, para Ikebana é muito importante o recipiente que ela se encontra. O recipiente, ele também, ele tem tanto valor quanto a flor, porque tem que harmonizar os elementos, né? E aqui foi escolhido o girassol para ir utilizado de uma forma tão simples e tão singela, justamente para ele ser forte também, mas para ele poder compor com um vaso, com uma peça de cerâmica, uma obra de arte realmente. Temos aqui mais um arranjo. É um quadro isso, né? Uma comunicação de um quadro. Uma obra de arte plástica, praticamente, né? É, é verdade. Esse também é outro ponto muito interessante da Ikebana, que a gente estuda 20, 30 anos para compor um arranjo. O arranjo dura dois dias. A gente não tem como eternizar, a não ser dentro da gente. A não ser a experiência, a não ser o momento. É a gente saber valorizar o momento, valorizar o tempo presente, né? Caminhamos um pouquinho e chegamos aos dois arranjos que mais chamaram a atenção. Um deles, pelo tamanho, pelo minimalismo. Explica para a gente esse arranjo aqui. Esse arranjo daqui, nós desenvolvemos uma campanha que onde quer que haja pessoas, haja uma flor. Nós fizemos esse arranjo aqui com o objetivo de mostrar que qualquer coisa é possível para a gente tocar o coração. Então, é muito gostoso estar fazendo um bolo, ali, tirou o ovinho, coloca ali, pega uma violetinha do vaso, coloca dentro do ovo e aquilo toca o coração e a sensibilidade. Conta um pouquinho dessa maravilha. Essa flor, ela demonstra, eu acho que todos já viram em algum local, às vezes a flor romper o concreto, romper as pedras, romper e com tanta força, com tanta consciência do seu papel, ela vem e não nega a sua proposta, o seu objetivo. Então, a gente tenta reproduzir ali essa ideia da missão, de cada um cumprir o seu papel, cada um cumprir com beleza. A exposição no saguão principal do tribunal não foi ao acaso. O curador da amostra explica. A gente imaginou que trazendo uma exposição de quebana, a gente poderia fazer uma mudança de paradigma, quebrar esse padrão de austeridade, direito, jurisdição, lei, lei, lei. Trazer a oportunidade para os servidores e os frequentadores do tribunal ter uma apreciação de uma arte bela, uma estética interessante. As flores em si trazem essa sensibilidade para o tribunal, transformar o ambiente num clima mais ameno. Vera trabalha com flores há quase 40 anos. O estilo é tema de curso em uma igreja, fundada no Japão, mas que está no Brasil há algumas décadas. Quem pratica, divulga e defende a obra. Imagine alguém ligado a cálculos e números que decide usar a ikebana para buscar equilíbrio na vida material e espiritual. Esse é o caso da Cláudia, que levou a ikebana para a sala de aula de matemática. Ela tem muitas histórias para contar. O ponto alto do contato dos alunos com as flores e os arranjos é o pensamento de generosidade e a oferta que cada um faria a uma pessoa querida. Até mesmo um aluno irreverente foi dobrado diante do encanto do arranjo. Ele nem ia aquele dia para a aula, ele ia matar a aula. Já estava marcado dele e o amigo de ir para outro lugar. Mas ele resolveu alguma coisa e trouxe ele para cá. E ele resolveu assistir. Então ele disse que não sabe por que apareceu na sala, pediu desculpa pelo comportamento dele. E disse que naquele dia, ainda no ônibus, entrou uma criança deficiente. E que ele ficou com vergonha de não ter ajudado a criança a subir. Então tudo que ele fez de errado, não sei se só naquele dia, ele começou a rever e pedir perdão e agradecer pela vivência, pelo momento que ele teve naquela hora. A professora está aposentada há pouco mais de um ano, mas as histórias vivenciadas com os alunos ficarão para sempre. Para ela, as flores realmente fazem milagres. Cláudia não está sozinha quando atribui aos arranjos sentimentos positivos e transformadores. Comecei a fazer ikebana primeiro porque eu era muito impaciente. E aí me orientaram que eu deveria fazer atividade com as mãos. E eu comecei a... eu não conseguia fazer tricô, crochê, nada disso. E a flor me domesticou, vamos dizer assim. A flor me deixou mais calma. Então quando eu comecei a fazer, eu me sentia mais tranquila, me sentia mais leve. E me falaram também que a flor, ela alterava o ambiente, atraía energias positivas, afastava as energias negativas. E foi um grande aprendizado, uma longa jornada até agora. Arrumar, arranjar, transformar. Esses são os sentimentos comuns das pessoas que se relacionam com as flores. E mesmo usando as plantas para arranjos comerciais há 17 anos, Dirce nunca desprezou o poder moderador das pétalas. Ela aprendeu ikebana há 30 anos. Eu me identifico muito com a natureza. Eu me sinto muito bem estar na natureza. Se a natureza, ela é perfeita, com a flor, junto, é mais perfeita ainda, né? Porque a flor tem uma beleza especial. Porque a flor, ela é linda, não é só no arranjo, né? Ela é linda em qualquer lugar, ela é linda, né? E eu, quando eu estou próxima da natureza, próxima da flor, eu sinto que eu estou mais próxima de Deus. Cada uma dessas mulheres entrevistadas no programa usa a poesia para definir os sentimentos. Nas palavras da professora Cláudia Arão, é a confirmação do milagre das flores. Trabalhar com arranjos ou com eventos exige uma percepção bastante aguçada. No caso dos arranjos, você pode ter as flores ou ter as plantas. Ou pode ter as duas coisas. Mas quais são as plantas e quais são as flores? Aí é que está o pulo do gato. Nós temos aqui um urucum verde. Urucum conhecido para fazer aquele pozinho vermelho para tempero. Esse daqui é o verde. Também pode gerar um arranjo interessante. Olha esse urucum vermelho. Ele em si já é uma demonstração de força e beleza da natureza. O mesmo urucum está aberto com as sementes. Essa semente parece que ela foi desenhada aqui dentro. E foi, na verdade. Quer ver uma outra surpresa? Que é possível fazer com arranjo? Duas espécies basicamente distintas. Nunca se viram. Mas juntas, elas podem formar um arranjo sensacional. Isso eu aprendi hoje. Estou passando para você. Que tal? E o Meio Ambiente por Inteiro fica por aqui. Se você quiser rever este e outros programas, visite o nosso site, tvjustiça.jus.br. E se quiser fazer uma sugestão, mande um e-mail para a gente. Meioambienteporinteiro.stf.jus.br Até a próxima. Até a próxima. Tchau.